E aí Fala gente, aqui sou eu, Pedro Gente, hoje não estou, né No meu quarto, estou aqui com esse lindo pano atrás de mim Para poder gravar melhor com uma luz na minha cara, né Então, hoje nós irei Hoje não, eu irei Eu irei falar pra vocês 10 fatos sobre Primeiro fato Gente, meu primeiro fato é que comida superior que macarrão não existe Não existe Não é verdade? Gente, eu amo macarrão Minha comida preferida A não ser por ser o novo galinhada Se a lasanha Mas a gente abre umas exceções Não é verdade? Segundo fato Gente, eu tenho um probleminha mental Eu não sei se eu, mas se tem mais pessoas também, né Pode ter Pode ter mais pessoas também Não é verdade? Eu não consigo dormir assim De barriga para levantada Não consigo dormir para o lado esquerdo Só consigo dormir para o lado esquerdo Essa aqui é boa Gente, eu dormi dos meus 9 anos ou 10 No canto A minha mãe Gente, eu sei É bem vergonhoso isso Eu sei, tá bom? Mas é isso mesmo Corta Assim, gente Eu particularmente gosto de todas as músicas Mas Eu odeio Eu não gosto de sertanejo Não gosto de forró Não gosto de axé Essas músicas Eu odeio Eu não tenho nada contra com quem escuta Mãe, escuta perto de mim Tá bom? Senão eu ataco Beijo Tô brincando, gente Eu gosto muito de pó brasileiro Pop internacional Eletra Essas coisas Mas eu não gosto de forró, não Nem de sertanejo Quinto fato Essa é o clichê Eu odeio Escola Apenas É, esse foi o meu quinto fato Talvez eu não tenha nada, né Sinto tão interessante para contar Mas tudo bem Né? Tá bom, ó Ih, acho que balancei a câmera aí, hein Tá mal não Cês Assim, eu Eu odeio Sair para baladas Não, que hoje eu não saio ainda Prefiro ficar em casa Vendo meus estrangeiros Do que é tudo Eu odeio ficar na rua Bringando com os outros Eu odeio ir para a festa Prefiro ficar em casa Mexendo minhas coisas, né Fazendo tudo que Poder fazer Dentro de casa Assim, eu não gosto muito de sair, não Né? Já falei isso Né? Falei Né? Então É sair também Poder ficar em casa Do que sair para a rua Acho melhor, né? Porque assim Ah, não Hoje aqui Gente, eu, né Moro numa cidade bem pequenininha Mas não tem tanto risco De acontecer coisas ruins Mas acontece Pra eu evitar uma coisa Pior, né Na verdade Eu fico em casa Não sei vocês Me digam aí nos comentários Gente, assim Eu fiz uma agenda Pra eu Poder Lembrar Pra falar Porque É dez fatos Sim É dez fatos Eu sei Não Porque será Tem mal de usar-me Talvez Não sei Sétimo fato É que eu O De Tá entendendo Morar em cidade Eu prefiro Mil Vezes Morar Na Roça Onde tem água Onde tem mata Onde tem Tem Bicho Menos aranha Muitos bichos Que pela mãe Sai pra lá Chote macumba Chuto que é macumba Que é despacho Cruzilhada Só pode ser do mal Tá bom Nossa, essa rancha É bom demais Cidade não gosta Assim não Não Mas pera lá Pera aí Bora capturar As mensagens Né De um tempo Atrás O ruim de ficar Em roça Que ele não tem Wi-Fi Não tem sinal Não tem a procurada toda Que tem um celular Normal numa cidade Só por isso Que eu acho meio ruim Né Só assim por isso Na verdade Só isso Oitava fato Oitava fato É que eu amo Fazer vídeo Amo Tinha como morrador Amo Jogar Amo Fazer essas coisas Aí faz esporte Eu odeio Eu odeio Não gosto de jogar futebol Não gosto de jogar futebol Não gosto de jogar pete Não gosto de jogar isso Não sei não Eu prefiro ficar em casa Fico mexendo Meu Meu Esse telefone Né verdade Eu prefiro isso mil vezes Do que Ficar fazendo Essa coisa Anso Né Eu prefiro ficar Só mexendo Estou no músico Essas coisas Aí não é verdade Fato Tinha um novo fato Ele meio triste Né É verdade Eu sei Todo o resto Do mundo Sabemos Não o resto Do mundo É Vamos supor que seja Eu Perdi É o meu pai E minha avó Gente Isso é um fato Bem triste Vamos interessecer Mais o fato Que hoje Graças a Deus São o papai do céu Amém Glória E glorificada Né Beijo Chama vovô Chama vovô Chama vovô Não ainda Fato Ó Eu amo todos Vocês que estão me vendo Que deixam aquele like Daquanto vocês estão vendo meu vídeo Compartilha com os coleguinhas Né E aquelas que deixam o gostei Que me deu incrível Eu não gosto não Mentira eu gosto sim Vocês ainda tem um espaço Com o meu coração Tá bom Gente Quero mandar um beijo Pra todos Vocês Que estão Me assistindo Agora Nesse Momento Ah Legal Me assistindo quase Gente Falta nove pra cem Vamos ajudar aí vovô Vamos Então vamos E a primeira coisa Que você vai fazer É deixar esse like aí Tá entendendo Pegar E compartilhar Com os coleguinhas Tá bom Beijo Gente Até mais Amor E até outro dia Quando eu tiver Boa coisa Com um bom coração Como eu tô hoje Beijo Beijo gente Tchau